Sejam bem-vindos a um desafio Um I É o seguinte, não é nada muito diferente do que vocês estão acostumados não Eu vou jogar um joguinho aqui Apareceu o anúncio, tem que baixar o jogo do anúncio e começar a jogar Apareceu o anúncio, baixa o jogo do anúncio e começa a jogar o outro Apareceu o anúncio, vocês já entenderam E assim pra sempre, até... até infartar aqui Até cair a pressão Credo, bate na madeira Vamos ver, com qual jogo que a gente começa, mano? Pode ser qualquer um, na verdade Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou olhar pra lá e na hora que meu dedo para, eu baixo Esse daqui Opa, não clicou em nada Aqui, aqui, esse Eu não quero construir algo fantástico, eu quero clicar num jogo aqui, ó Esse aqui, ó, esse aqui, ó Opa, qual que é? Scentship Crafting Factory Puta, jogo chato Tô brincando, vamos nessa Ó, cutscene O jogo não tá em português Você é real? Não, Harvey, eu sou um papa Vamos embora, vamos pra gameplay já, mano Aí ele tá me ensinando, ó Ó, tem que fazer um monte de esteira aqui Eu sei como é que funciona Lá no Tati Atacadista A gente produz muita coisa também Tô mentindo pra você, Harvey A gente não produz nada Só compra Ó, clicou aqui Já vem material, ó Minérios Aí a gente joga pra cá E completa uma esteira Ok Vambora Clean Ó, play O que importa é o carvão vindo ponto A pro ponto B Sem nenhuma interrupção Vamos nessa Obrigado, Harvey Já entendi Deixa eu trabalhar agora Ixi, ele quer que coloque a caixa aí no meio agora Eita, jogo chato Ok, mete bagagem aqui Vamos ver o que que acontece Vamos ligar a máquina O carvão, ele vai sair daqui Vai entrar nessa máquina e vai fazer o quê? Ai, o material tá muito gelado Ó, gente Eu falo pra vocês não deixar carvão sem blusa Ai, vamos rir Vamos rir nos comentários a beça, gente Desculpa, não vou fazer nunca mais uma piada dessa Que não tem graça Mais uma caixa Vamos ver Ó, eita Que o carvão fica quentinho, ó Passa quentinho aqui A massa Vira um losango de carvão Dourado Vai ver A retenção não pode cair não, gente E aí ele bota uma cutscene, ó Vocês estão vendo o carvão se transformando em ouro E joga aqui os créditos Interessante Interessante Não me parece ser um jogo chato não Mas seria interessante se tivesse um anúncio logo Que é pra gente já sair dele Que isso, mano Tudo aquilo era dentro de um carro gigante Teve uma explosão lá dentro Eu vou botar no cronômetro Se não tiver anúncio em 30 segundos É porque esse jogo não tem anúncio mesmo É aqueles caras que fazem jogo grátis e não colocam anúncio Ó, o Harvey volta Fala, abobrinha Clem Vamos ver Mas nada Eita, meu Deus do céu Vem um drone aí, mano Aqui ele vai ensinar a gente a mandar coisa pro carro Vai ficar da coletei Abre pra mim Aí, ó É igual abrir pacote no FIFA 36 segundos Não veio nada Então é isso Tchau Muito bom, hein, sem tip E divertir pra caramba Vamos jogar esse pizza ready Que esses daqui tem anúncio pra caramba, mano O tempo inteiro Ó, não tem uma carinha de que tem anúncio? Parece que só de abrir imagem já vai aparecer o anúncio na tela Boa Então eu abri minha pizzaria Agora vamos criar uma tabela Seria uma mesa Tradução tá, ó Cria uma máquina de pizza Vambora Tô com dinheiro? Tô Tô com 150 Vai usar 50 Ó a máquina de pizza aí, ó Cria um contador Contador no... É isso? Barulho de TV este ano? É o forno? Olha, mano Ele faz automaticamente Não precisa nem mais contratar pizzaiolo É máquina de pizza fazendo pizza artificial Vambora Aqui a gente vai comprar um caixa Boa E já vem um carequinha azul aí, ó Comprar pizza Tudo bem? Aqui eu não tenho pizza velha Só pizza nova Por isso que eu vou te dar uma aqui, tá bom? Eu me divirto Ele pediu uma só Paro de chiar Me devolve uma Que você pediu uma só Meu pai amado Ah, um negócio assim Então é colocar todas aqui, ó De uma vez Mas eu não consigo pegar todas Eu consigo pegar duas Tranquilo Galera, vai pegando, tá? E esse daqui é o quê? Jogue fora o lixo Ah, então eles pegam ali E comem na mesa Eles não pegam pra viagem, não Vai achando que eles têm que trabalhar amanhã cedo Não, eles comem pizza No restaurante até tarde Pode ir lá, meu queridão Pode pegar pizza pra você Ixi, eu tenho que vir aqui, né Pra dar pizza pra eles Senão eles não pegam Que bom Ninguém é ladrão aqui, não, né? Legal, mano Não gostei Então pode pegar sua pizza Aí a gente sabe que não tem lugar pra sentar Você terá lugar pra sentar em breve É assim que eu ganhar mais alguns dinheirinhos Calma aí Trinta e dois Falta oito pra fazer uma mesa nova Deixa eu jogar fora o lixo Eu tô achando que é fralda de bebê Que ele coloca a fralda de bebê E coloca tudo em cima da mesa Aí o tomco aqui tem que pegar Eu sei como é que é Gente, se tiver como vocês irem embora rápido Porque eu preciso ganhar o dinheiro que vocês têm pra me dar Obrigado Só pra fazer mais mesa aqui, tá? Vamos nessa Ó, level dois Vai aparecer um anúncio em três Dois Um Olha Olha só Ele vai deixar eu pegar Só quando eu apertar pegue E não apareceu o anúncio O que que tá acontecendo com esses jogos aqui? Quando eu quero jogar o jogo pra valer É um anúncio a cada 15 segundos Minha vida é tão legal, galera Fecha aqui Abro uma área distrital O que seria isso, mano? Sei lá Eu vou abrir uma área distrital Você tá pedindo? Por que não, né? Joga fora lenço de bebê com cocô Velho Ok Bota mais pizza aqui Só duas eu consigo pegar ainda, infelizmente Pode ir lá, tá? Você quer duas? Mas você come, enfim Fica à vontade Quem sou eu? Pra ficar criticando Pizza é boa pra caramba Pizza que eu tô vendo aqui Você quer três? Já vou colocar pra você aí Só um minutinho que ficou pesado Vamos lá Pega três na mão aí Vai sair tudo pelo zóio essa pizza Mas muito bem Ó Não, você não vai fazer eu baixar o jogo que eu já joguei Que é o de hotelzinho, mano Se paga que eu até já tenho Aí, ó Atualizar E detalhe Esse jogo aqui eu comprei a versão sem anúncio Esse jogo não vai ter anúncio nunca Ó, eu tô abrindo aqui só pra vocês verem, mano Que eu realmente comprei o negócio Ó a rapidez que tá dando dinheiro esse meu hotel aqui Eu não sei como que eu faço pra mostrar pra vocês que eu comprei o negócio, mano Aqui não tá mostrando Ah, talvez aqui vocês já consigam entender, ó Recuperar compras Ah, enfim Vocês confiam em mim, né? Ele não tem anúncio Eu viciei nesse jogo Comprei o negócio que ele tira o anúncio Pra ficar jogando 24 horas por dia Dois dias eu enjoei Enfim Vamos voltar pro jogo de pizza Quando aparecer outro jogo a gente baixa Abra um escritório de HR E HR seria o quê? Seria relações públicas Calma aí, calma aí Falei brincando RH no caso, né? Recursos humanos Ou Human Resources Nossa, que tão cagando tudo na mesa, hein, mano? Agora é 3 de uma vez 4, sei lá Preciso de 40 contos Será que rola? Eu acho que vai dar, mano Só nessa segunda leva aqui eu já consigo Peguei aqui Agora eu vou pegar ali E vou meter um Human Resources Bora Aí, funcionários Graças a Deus, mano Eu vou empregar esse funcionário aqui Ele vai me ajudar E agora ele pediu pra fazer o quê? Um escritório de atualização Eita, do nada um anúncio do Travel Town? Que isso, mano? Que jogo é esse? É tipo um Candy Crush? É, é um Candy Crush Ah, vem ela Tentando pegar uma tartaruga Que tá querendo voltar pro habitat natural E ela tirando da água Tipo, vem aqui pra tirar a foto, tartaruga Bora de comer canudo E vem aqui, hein Chato Olha as coisas que ela fala Pra no final das contas Ser um jogo de arrastar balde, ó Arrastei esse daqui Bom trabalho Combina esses baldes pequenos também Perfeito Combine itens acinzentados Pra eliminá-los Entendi Encontraste um balde cheio Toca nele pra ver o que contém Pedra Ó, tem que tocar de novo Mais outra pedra marrom Agora combina esses dois Que vai virar pedra colorida Vamos combinar então pedra cinza aqui E ofereça o caramujo ao morador E ele vai fazer o quê com o caramujo? Vai olhar e fala Nossa, aqui sai um líquido pegajoso Continue tocando no balde pra produzir mais itens Aí, pedra 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 Mais pedra Agora Junta então esse Que vai juntar nesse Não Que vai juntar no balde Meu Deus, que jogo legal Eu tô amando Vamos lá Esse daqui tá bloqueado Tá Eu vou juntar isso daqui Tá Duas pedras iguais Virou um caramujo Vou transformar nesse daqui Que vai virar também isso daqui Essa concha Ela não tem nada parecida Então eu não vou conseguir misturá-la com nada Então eu vou dar pra esse maluco aqui Pode ser? Não? Não quero? Tá bom? Vamos gerar mais item aqui, mano Isso Aí depois isso Aí vira isso Que vai virar isso Que vai virar isso daqui Agora sim a gente junta com esse Vira uma estrela Que vai virar uma estrelona monstra Agora a gente dá pra esse maluco aqui, mano Boa É isso Ele vai fazendo essa encomenda E a gente vai pegando Aí me traz mais estrela Aí agora você me traz um balde cheio de pedra Que eu gosto Aí tem que ir levando pra ele Entendi Vamos lá Agora ele quer isso daí, ó Essa concha Demorou, mano Joga mais pedra aqui Joga o máximo Nossa senhora Eu posso jogar um monte Não sei se eu deveria fazer isso Mas tudo bem Vamos gerar isso daqui Agora a gente gera mais outro desse E juntou aqui e virou isso Olha lá Deu pra ele a concha Pra ele botar na orelha aqui, ó Ai, barulho do mar Que lindo Agora ele quer esse outro Vambora, mano Mete pedra aqui no lugar Vamos nessa Isso aqui com isso aqui Isso aqui Mexe com isso daqui Beleza Agora mais uma dessa Que errou um pouco Mais ou menos Porque daí eu posso eu mesmo formar isso Daí vai virar isso E vai virar isso E joga lá pra ele Oh, oh, oh O adversão Estrela agora ele quer, hein, galera Vem comigo aqui rapidinho Fazendo favor Tá na mão, meu querido Pega essa estrela do mar aí O Patrick E agora Uma estrutura à venda, claro Então Tô fazendo nada Vou dar 10 centavos E vou comprar uma praia Pronto Só minha agora Privativa Cheio de lixo Que isso Vou melhorar E o anúncio que é bom, né Pra me livrar disso daqui Nunca vi Tanto anúncio Da minha vida Melhora Vai melhorando, ó Enquanto isso Você vai manter a minha retenção, né Não vai colocar anúncio aqui Porque vai cortar Nível 2 Vamos resgatar Tá, e agora O anúncio já vai aparecer Com o pé na porta Não apareceu, não Ele tá educado O que eu faço com isso daqui? Bloqueada Então Toque no item Pra adicioná-lo ao tabuleiro Mais um balde desse Combina esses baldes Pra começar a produzir itens novos É basicamente a mesma coisa Ah Olha lá Tá vendo? Vocês falam mal O jogo Mas ele já vem com um balde coloridinho Que você clica E vem a mesma pedra merda Opa Ah, dá pra vir essa pedra colorida também Que daí na teoria é uma sorte E tem um castelinho de areia também, ó Torre de areia Combina pra começar o próximo ano Como é que a gente faz pra gerar essa torre de areia aí? Será que é depois da estrela? É isso que a gente vai ver agora Não saia daí Se você quiser sair e passar pro próximo jogo Já você pode Ó Castelo com castelo dá isso E castelo bom com castelo bom dá isso Uau Nossa Depois da estrela já é uma estrelona Aí, ó Ele que é esse Nível 3 Resgatei Tá travando muito a tela, né? Meu Deus Bom, os caras começaram um diálogo aqui Eu vou ter que ir pro cronômetro Se não tiver anúncio em 30 segundos Significa que o jogo não tem anúncio Vou pular tudo isso daqui Ó Não dá pra ir pra praia Porque eu não tenho dinheiro Não dá pra evoluir Então eu vou ter que vir pro lixo Não tenho 15 conto aqui também Ele tá querendo que eu compre castes Ah Cê tá de safadeza, hein, mano Não vai ter anúncio Mas porque também Eu vou ficar parado aqui Bora voltar pro jogo da pizza E eu achando que ia me livrar desse jogo aqui, ó Vai demorar, mano Esse daqui é a base de tudo Não tem anúncio Volta pra cá O que que é isso daqui? O que que é esse tablet enorme? Compre e venda Cripto Os caras tão igual estádio de futebol agora, mano Colocando anúncio no canto do jogo Assim, ó Nem precisa mais ter anúncio na tela É aqui, no próprio jogo Será que o Conar permite isso? Vai Vamos fazer um upgrade aqui, ó 60inha Eu quero Eu quero velocidade do movimento aumentada Boa E capacidade também Perfeito Só bora Gema Não quero gema, não Não, não, não quero nada Não quero Tá bom Você quer que eu alegue? Eu alego Aqui com o cenzinho Ixi, já começou a travar, hein, mano Eu contrato um especialista E minha velocidade aumenta mais 25% Um coach Ok Ixi, lá vem Ah, deixa eu voltar um de novo Não vale Esse a gente já jogou E amamos Que cor que a gente quer no balcão? Azul ou amarelo? Amarelo Bora Deixa eu colocar no forno As fraldas das crianças Tô brincando Senão vai ficar com cheiro de fezes Mano, tá travando muito, né? Tô prestando atenção nisso agora, família Olha, eu consigo pegar mais pizza agora Fiquei monstro Dinheiro aqui Pra que que eu vou precisar? Tem 348 Eu preciso de uma mesa É isso que eu sempre precisei Deixa eu só tirar esse cocô daqui Joga fora Tamo com 165 Será que se eu pegar esse patins aqui Vai começar o anúncio? Não vai Só se eu quisesse Cria um drive-thru Caramba, já vamos pro drive-thru já? Abrimos essa pizzaria Não faz nem 10 minutos E já vamos colocar um drive-thru É isso, mano Só 50 quanto? Deixa comigo, então Cria uma mesa de... Ah, puta que pariu Só tem esse jogo agora no sistema? Não, vamos fazer o seguinte então, ó Vamos descer aqui e ver algum jogo recomendado Candy Crush, não Spider Solitaire, não Match Triple Goods Organização Tá bom, pode ser Ó, já tem um animal dentro do carrinho de compra O que que a gente faz? Vamos ver É organização Bota a Fanta aqui E bota esse outro aqui Show Tranquilo É um jogo de organizar Quem tem toque vai amar isso daqui, ó A não ser que eu coloque isso aqui Isso aqui Isso aqui Desculpa Vou organizar direitinho pra você, tá? Ó, ó a musiquinha relaxante Eu vou até falar mais baixo Pra não quebrar o clima de vocês Eu quero um clima de relaxamento Descontração Vou colocar esse amarelinho pra cá Mas pra isso a gente precisa substituir Coloca isso daqui aqui Muito bem Temos uma outra árvore pra colocar aqui Na terceira Não Então a gente vai fazer o seguinte Vamos montar então Três foguetes do Elon Musk E agora a gente monta Três ursinhos rosas Lindo, lindo, lindo Coisa mais impecável do mundo Vamos colocar aqui então Três imãs pra alegrar todo mundo Vamos sim Três ursinhos amarelos Muito bem Eu quero colocar aqui agora Três bolinhas de Natal Eu vou de três árvores de Natal também Ó, três saquinhos surpresa Vamos pegar três corujinha Eu quero colocar três disso daqui Ó, três tapórezinha verde Três bichinho desse Três bichinho desse Ai Posso sair do personagem Aesthetic? Não vou sair não Porque agora a gente conseguiu alguns produtos do Pé de Atacadista Ai mano Antes da gente vender produto brasileiro A gente vendia esses produtos aqui Ó, como que eles estão roubando o produto nosso Olha aqui O açúcar, o espaguete Olha como que ele é safado Ele é safado Vambora mano Vamos pro mais uma Se não tem propaganda Não tem problema Não vou reclamar Ou talvez eu reclame Se a gente passar por mais uma fase Sem anúncio, né? Aí tem que ficar aqui Ó, bota isso daqui aqui Vou colocar o espaguete pra cá Esse bicho por enquanto ainda fica aqui Ó, o açúcarzinho já tá ali Esse bicho aqui Três bolinhas de tênis Vambora Próximo nível O anúncio que é bom não existe Volta aí Todas as minhas gameplays de jogo de celular Nunca teve anúncio Vambora É isso Nenhuma mercadoria pode ser eliminada Eita, meu Deus do céu E aí, deu merda? Ah não Não é possível que só tem esse jogo Quanto esse jogo tá investindo na App Store Pra só aparecer ele, hein? Vambora Nada de anúncio Segue aqui então Esse pelo menos é realmente satisfatório, mano Tô gostando dele Opa, peraí, peraí, peraí Coloca o açúcarzinho aqui Vou tentar jogar o mais rápido possível Pra ser mais divertido Ai, tô nervoso Apagatinho aqui Esse daqui aqui Ó, tiquetezinho aqui Opa, o tiquetezinho é da Betina Obrigado Eu quero vezes quatro Opa, ah não Puta, que isso, Travel Town? Não, 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 não Ele hackeou Eles tão com muita verba Quem que tá bancando isso daí, mano? É um bilionário aleatório Pagou a Jenner, alguma coisa Pra falar do jogo Tá bom, Travel Town Você me venceu, mano Voltei pra cá Tá, você quer estrela, né? Toma estrela aí Balde com balde Deu esse outro balde aqui, mano Que dá itens desse jeitinho aqui Vai Beleza Beleza Chegou nesse castelo Aí, você quer essa concha? Toma essa concha Acho que agora pronto, mano Compre a estrutura e obtenha Tiramos todo esse lixo Ali era um aterro sanitário Virou uma coisa legal Resgata isso daqui Mano, eles não têm anúncio Ok? Eles sabem que qualquer jogo Vai ser mais legal E aí, eles não querem competir Balde com balde Olha só Você achou uma cesta de piquenique Vamos ver o que tem dentro Eita, que tem azeitona pra caramba Que daí, juntando essas duas coisas Vira isso daqui Ah Tá Gostou, moça? Muito bem Isso aqui é o que? Pimentas verdes Como é que a gente faz pimentas verdes? É isso Depois mistura com isso Provavelmente, ó Ele vai querer Que eu misture essas duas Aí vai virar o que? Tirar gosto Hum, não sei Vamos misturar isso daqui E virou uma pimenta verde Show E que tal um anúncio? Não Se melhorar aqui Minha praia Vem um anúnciozinho Só pra falar Ai, você conseguiu, ó Mas tenta Mudar de jogo Ó, boa Aumentei o nível da praia O mais alto possível E agora Já dá pra rolar um anúncio, né? Tipo A pessoa já Jogou bastante Não? Meu Deus do céu Que difícil Vamos lá voltar aqui Pra abinha de jogos grátis Pode ser isso daqui Wood, nudes e bolts, puzzle Dominar, desparafusar porcas Ai, como eu amo Vamos ver como é que é isso Deixe todos os suportes de madeira caírem Então, vamos desparafusar isso daqui, certo? Ó, desparafusei Ó, desparafusei E agora? Ô, meu queridão Você tem que desparafusar E não parafusar de novo Não é isso? Ô, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Ah, tá Desparafusa de um lugar Mas tem que parafusar em outro Perfeito Vamos nessa Dificuldade spike Ah, não é dificuldade spike Spike, você tá me tirando, meu querido Eita Eita, gente Eita, eita Coloquei aqui Tá Agora Eu pego esse daqui Coloco aqui Opa, peraí Tira esse daqui Eita, gente Entendi tudo Foi embora Vazou Agora pego isso Coloco aqui Pego isso Coloco aqui Perfeito Ele vai vazar também? Vai Pego esse Coloco aqui Hum Então o negócio é não deixar reto sempre E boto aqui, ó Tá Agora esse aqui Esse aqui Show Interessante Jogo legal Gostei Fácil Tranquilo Deixe todos os suportes de madeira caírem Ué, coloca esse daqui aqui E esse daqui aqui A dificuldade, ela vai vir em algum momento ou não? Puta, menosprezei o jogo Ele vai vir com uma dificuldade Ai, ó Ai, começou Mas esse daqui não tá difícil não, mano Vamos lá Então primeiro de tudo A gente coloca esse daqui aqui Ele vai virar esse bregogelo aqui E aí coloca esse daqui aqui Perfeito Agora, Vamelho Presta lá Atenção Tira esse daqui Coloca aqui Pode ficar sem movimentos Obrigado Por me deixar Ih, mas ele vai escorregar A gravidade foi tão boa comigo Que ela falou Ixi, olha Se eu não sair daqui correndo O Ted não vai conseguir não E ela já foi empurrando, ó É o dedo de Deus relando ali Obrigado Então, ok Isso aqui E agora isso daqui aqui Perfeito Ó o gentinho que ele já vem descendo já Bota isso daqui aqui Que não vai ser tão importante Vamos fazer agora Esse daqui sair daqui, ó Aí Pronto Isso ajuda? Com certeza ajuda, mano Presta atenção no que a gente vai fazer agora Ah lá Tchau Esse daqui vazou já A gente só precisa tirar esses quatro, mano Vamos colocar esse aqui, beleza Pra esse daqui vazar Vamos tirar esse daqui Colocar aqui pra esse daqui vazar também Tira esse daqui pra esse daqui vazar Ó Botou um aqui Outro aqui Plau Ó Que isso daqui, ó Você tá falando esqueça Mas não é Vambora Deixa eu ver Acho que o mais importante de todos Vai ser tirar esses daqui, né Ó Que daí Talvez tenha feito merda Fiz merda Fiz Fiz cagada Então calma Fiquei sem movimento mesmo Foi mal É Eu vou ter que desfazer E pra isso Ter que assistir um vídeo Se for travel trial Eu vou terminar o vídeo Não, é Dreamdale Construa seu mundo de fadas Hum E uma coisa que eu já queria ver Lê aqui, ó Muito Mas muito anúncio Que pode ser ruim pra ele É bom pra mim Dreamdale Dale Olha lá Deixa eu ver Tá meio travadinho ou não, mano? Quero andar Você deixa eu andar, mano? Não tá deixando Meu Deus do céu Grande atualização Tá bom Depois você me fala Só deixa eu jogar Lá vem eles, ó Hum Eles capturaram a princesa E eu preciso salvá-la Então vambora, meu queridão Aqui, ó Tô jogando com a setinha O bom do emulador é isso Porquinho Oi, porquinho Fechou É isso Chega Esses foram os jogos E esse foi o desafio com o Wii É isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau